Esse é o show da luna, luna, luna Esse é o show da luna, tudo que a pergunta luna faz Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta luna faz, e se é o show da luna, luna, luna Tecendo teias Júpiter olha o gol, ele chuta e erra Ah não Sua vez de pegar a bola Júpiter Luna, Cláudio, vem aqui O que aconteceu? Tudo bem? Olha o que eu achei Uau, uma aranha Olha que linda a teia que ela fez A aranha fez a teia? Teias de aranha são fascinantes Júpiter Elas parecem reis de gol, mas ao invés de bolas, elas pegam insetos Legal, isso não é incrível? Olha só a espiral que ela fez Mas como as aranhas fazem as teias? É, do que elas são feitas? Barbante? Não sei não, onde elas iam achar barbante? Vai delas fazer igual os passarinhos Será que elas também fazem linho com coisas que acham jogadas por aí? É, como os passarinhos Você acha? Será que ela usa as coisas que acha por aí pra fazer a sua teia? O que tá acontecendo aqui? Eu quero saber Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Será que tem algum jeito de descobrir como as aranhas fazem uma teia? Mas é claro que tem Cientistas curiosos como nós sempre dão um jeito de descobrir É Vamos procurar e ver se achamos coisas que sirvam pra construir uma teia de aranha Boa ideia A gente só achou esses espetinhos perto dos pinheiros E folhas Não parecem ser materiais de construção de teia E você Alice? Eu achei um monte de coisa boa Sério? É, olha Uma bolinha pula-pula Uma moeda da sorte E uma tampinha São boas Mas não vão ajudar muito na nossa experiência Acho que não Eu achei essa teia velha aqui Legal Será que as aranhas usam teias velhas pra fazer as novas? Pode ser E vocês, meninos? Alguma coisa? Tcharam! Barbante? Linha de pesca? Isso aí, meninos Hum... Até que eles parecem fios de teias de aranha Principalmente a linha Só que bem mais grossos Você tá certa, Luna Eles são muito grossos pra fazer teias Hum... Eu não acho que a aranha faz a teia achando coisas Luna! A mãe da Alice já chegou Venho buscá-la Até depois, pessoal Boa sorte com a aranha Tchau, Alice Tchau! Tchau! Ei, alguém quer jogar xadrez comigo lá em casa? Xadrez? Que da hora! E vocês, querem ir? Mais tarde Antes eu preciso descobrir Como a aranha fez aquela teia linda Eu também Ok, depois então Tchau, pessoal Quem sabe a gente não vê alguma coisa com o meu arra? Acho que ela tem um rolo de linha bem pequenininho Tão pequeno que a gente nem consegue ver Será? Tá parecendo que a linha sai bem do meio da barriga dela Ela deve ter um bolso Bem pequeno que dá pra guardar o rolo Pode ser Meninos, só existe um jeito da gente descobrir Que mistério é esse? Positivo! Vamos fazer de conta que a gente era pequenas aranhas E fazer a nossa própria linda teia Legal! Somos aranhas Olha quantas pernas É! Aranhas tem oito pernas Uau! Ei! Olá! Olá, pequenas aranhas Muito prazer, dona aranha Meu nome é Luna Eu sou o Cláudio E esse aqui é o Júpiter Oi! Muito prazer Bom, eu preciso ir Não posso bater papo Tenho muito o que costurar Uau! Olha essas coisas que saem da nossa barriga Parece que a gente faz o nosso próprio fio Ha 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 Sim, você está certa Nós fazemos a nossa própria seda E essa é a nossa fieira Seda? Então o nosso fio é feito de seda? Incrível! Quero só ver se a gente sabe fazer isso É! Deve ser legal Vamos lá! Essa é a melhor experiência de todas Agora vocês O que a gente faz agora? Vamos imitar o que ela está fazendo Vamos pessoal! O que aconteceu, Júpiter? Tem que fazer essa parte Parece perigoso Nossa seda parece muito, muito forte É, e a gente está bem perto do chão Acho que não tem problema Ah é? Super seguro Seda de aranha é um dos materiais mais fortes do mundo É mesmo? Mesmo? Tá bom No três Um Dois Três Uhul Foi demais E agora, Dona Aranha? Quem é que fez a teia da aranha? É muito simples, qualquer um tem amanha A coisa toda só parece complicada Trance o fio e a próxima camada Aranha desce a teia da aranha Aranha desce a teia da aranha E todo dia é dia de façanha E todo dia é dia de façanha Com fios normais a gente faz costura A espiral termina a estrutura Nos outros fios prepare que vem cola Nos outros fios prepare que vem cola Prender insetos nem precisa de cairola Aranha desce a teia da aranha Aranha desce a teia da aranha E todo dia é dia de façanha E todo dia é dia de façanha Olha como nossas tensas estão perfeitas Isso é tão incrível Primeiro a gente fez uma espiral sem cola Depois fez uma espiral com cola Mas por que com cola? Pra pegar insetos É isso mesmo Júpiter E os fios que não são pegajosos Servem pra gente andar sem ficar preso Eu vou pular de novo Foi muito legal Tive a melhor ideia de todas Nós vamos fazer um show pra Alice Pro Tom e pro Igor E contar pra eles Como a teia de aranha é feita Legal! Sobre o que será o show de hoje, hein? Eu não sei Mas aposto que vai ser demais Shhh! Vai começar Senhoras e senhores Se preparem para um show de subir nas paredes Uhul! Aranhas, é claro! Vocês sabiam que é a aranha que faz o seu próprio fio Pra depois fazer a sua teia? Uau! E o fio de seda da aranha é um dos mais fortes do mundo inteiro Hum! Quem é que fez a teia da aranha? É muito simples, qualquer um tem a manha A coisa toda só parece complicada Trance o fio e a próxima camada Aranha, peça, a teia da aranha Aranha, peça, a teia da aranha E todo dia é dia de façanha E todo dia é dia de façanha Com fios normais a gente faz costura A espiral termina a estrutura Uhul! Nos outros fios prepare que vem cola Prender insetos nem precisa de gaiola Aranha, peça, a teia da aranha Aranha, peça, a teia da aranha E todo dia é dia de façanha E todo dia é dia de façanha É, grande chujô! Foi demais! Minha minhada! É, tá tudo embaraçado! Tá parecendo meu cabelo quando eu acordo Por que será que meu cabelo fica todo embaraçado? Como existe cabelo de todo tipo e cor diferente? Por que tem gente que fica careca? São tantas perguntas! Esse é o show da Luna Luna, Luna Esse é o show da Luna Tudo que a pergunta Luna faz Porque a luz acende Cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente Será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente Abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta Luna faz E se...